Buenas tardes! Gente, eu tô de volta do México Tirei uns diazinhos sem vlogar Porque eu tava descansando, tava bem cansada Ainda tô um pouco bronzeadinha E aí, nos últimos dias, eu queria compartilhar uma coisa com vocês Aliás, antes de tudo, se você não for inscrito no canal, já se inscreve Deixa sua curtida nesse vídeo, que faz toda a diferença pra mim Deixa seu comentário, perguntas, questões, opiniões, o que você quiser dizer pra mim Me segue no Instagram, Larims, e no TikTok, Larissaliba E vamos ao que interessa, que é o seguinte Desde que eu cheguei do México, eu resolvi que eu quero ser uma pessoa mais saudável Tanto no Instagram, quanto aqui, uma das coisas que mais comentam é Lari, como é que você come assim tão mal? Você tem que ser mais saudável e tal E é verdade, gente, eu concordo com vocês Eu tô sempre comendo fora de casa Além de poder ser mais saudável Eu acabo gastando muito dinheiro com restaurante, com comida de fora, com delivery Então, eu tô fazendo um esforço pra esses dias comer mais em casa E eu já tô aqui em Nova York há 4 dias Todas as refeições, aliás, 90 e vários por cento das refeições eu fiz em casa Só teve um dia que eu saí pra comer num japonês com a Bia Porque a Bia vai ficar agora aqui de Nova York várias semanas Várias assim, acho que umas duas ou três Então a gente não vai se ver por uns dias, por umas semanas E a gente tem que sair pra jantar Mas fora isso, todas as refeições eu fiz em casa Tá bom que algumas foram mais complexas, assim Complexo pra mim significa cozinhar o arroz e tal Que eu não sei, eu tô aprendendo Aprendi tudo, coisas que eu lembro que me ensinaram, mas eu não lembro muito bem E de vídeos no YouTube Então eu fico assistindo vídeos no YouTube, procuro no Google Quanto tempo cozinha tal coisa Quanto de água pra quanto de arroz Enfim E aí outras foram bem mais simples Tipo, comprei os ingredientes e fiz o sanduíche em casa Tipo, comprei um alface, um peito de peru Um queijo, uma cebola, um tomate e tal Mas mesmo assim, gente Mesmo as coisas mais simples pra mim já são um avanço Porque eu costumo comer muito fora de casa Mas agora eu tô determinada nessa função de comer mais em casa Ser mais saudável Ser mais econômica nas minhas refeições Pelo menos durante a semana Então, hoje eu tô deixando uma carne ali Temperando Eu vi também um vídeo no YouTube Eu comprei o bife E pensei no YouTube como é que cozinha Numa frigideira E aí falou que tinha que deixar mais ou menos uma hora a carne com sal, pimenta Então eu deixei, tá ali E já deu tempo Então vamos lá Enquanto isso, eu tô também olhando Ai, eu não posso puxar muito Porque tá conectado em vários cabos Mas eu tô aqui no computador Olhando os vídeos do México pra ir pra edição E agora eu acho que vou fazer minha comida Eu quero conseguir mostrar tudo pra vocês Mas uma dificuldade que a gente já vai enfrentar Que eu já sei É que uma pecinha do meu tripé sumiu Então eu não tô conseguindo usar o tripé Então eu não sei como é que a gente vai fazer com câmera E com... Eu consigo mostrar tudo pra vocês Mas é isso Manteiga Minha carne que tá... Isso eu chamo marinar Ela tá marinando? Ou pra marinar precisa de mais algum outro passo que eu não fiz Enfim, tá com sal e pimenta ali já há uma hora Aí vamos aqui na geladeira Gente, olha que geladeira digna de orgulho Tem aqui arroz que eu fiz ontem Cebola Tomate Tô achando saudável isso Ah, e alface também Eu já compro assim cortadinho e lavado Porque uma das minhas dificuldades é que eu não sei limpar vegetal ainda Mas vou aprender Aí aqui um alho Que eu vi que tem que colocar um alho também na panela Assim, gente Tentem não me julgar muito Eu sei que algumas coisas são muito básicas Vocês devem estar assim Como ela não sabe Mas eu realmente Não sei cozinhar muita coisa Mas eu tô super empenhada E quero aprender Nossa, a frigideira tá com Esse negocinho frouxo Peraí Prontinho Fazendo essa aqui E mais eu preciso de instrumentos de cozinha Uma coisa que eu não tenho E que recomendaram no vídeo que eu vi no YouTube ensinando É aquele negócio de... Sabe de como a pinça? De pegar a carne e virar? Preciso comprar uma dessa Porque falaram pra não furar com um garfo Por algum motivo aí Que eu não me lembro muito muito Mas por hoje vai ter que ser de algum outro jeito É, hoje parece que a gente vai furar a carne mesmo Já encontrei minha primeira dificuldade Eu tirei o dente de alho novamente As minhas questões na cozinha são as mais básicas Tipo assim Como que limpa vegetal X? O que que eu preciso pra limpar? Então como saber se a cebola tá boa? Como saber se o alho tá bom? E aí eu tirei esse dente de alho E eu não sei se ele tá bom Porque ele tá com uma cor meio... Meio escurecida, assim Em umas partes dele E aí eu acho que eu não vou arriscar Minha mãe não tá me atendendo Pra me dar a dica no FaceTime Eu vou guardar esse alho Aí se eu não falar que tá bom ainda Eu uso pra fazer alguma coisa depois Mas a minha carne vai sem alho mesmo Eu também vou fazer o ovo, gente E assim Novamente, como eu sou iniciante Eu preciso de fazer o tal do mise en place Que é deixar tudo alinhadinho Assim na minha frente Fácil de só colocar na panela Na hora certa Tipo assim, o ovo eu já quebrei Aqui dentro dessa xícara Porque se eu tiver E ficar fazendo essas coisinhas Enquanto, por exemplo, a carne tá cozinhando Eu vou quebrar um ovo Enfim, não vai dar certo Então eu já tô deixando tudo preparadinho Bom, tomara que esteja certo isso Segui o tempo que falaram Pra deixar a carne cozinhando Mas como eu vou saber Tipo, se o tempo deu real Em abrir a carne Gente, me deem dicas nos comentários Vocês que são bons cozinheiros Vão me falando dicas Sugestões O que eu pedi certo O que eu pedi errado Então, minha carne tá pronta Já tá aqui com o arroz Ela tá saindo fumacinha E eu já tô fazendo um ovo Vou colocar uma farofa E meu almoço tá pronto Gente, eu achei bem bonitinho O meu prato de arroz, farofa, carne e ovo É isso Simples, mas eu sou iniciante Como eu falei E agora eu vou provar O gosto tá bom Eu acertei o sal Que era uma dúvida que eu tinha Mas eu acho que eu deixei cozinhar Tipo, ele tá ao ponto pra bem passado E eu gosto dele mais mal passado Então podia ter deixado um tempinho a menos Mas, no geral Tô satisfeita Gostei do meu trabalho Voltei com atualizações Gente, mais pro centro da carne Tá mais vermelhinha Do jeito que eu gosto Então, metade da carne Eu acertei o ponto Alguém deu alguma dica De como deixar mais Não deve ter como, né Deixar tipo mais inteiro Do jeito certinho Bom, me contem Se alguém tiver dica Outra coisa que eu tô fazendo Fazendo não, né Que eu comprei pra cozinha São essas formas que fazem gelo Em formato de bolinha E aí agora eu tô fazendo mais Gente, então Parece que eu virei realmente Uma dona de casa, né Mas aí vem com essas forminhas aqui, ó E elas fazem esses gelinhos Em formato de bolinhas Vou compartilhar um pouquinho Com vocês sobre processo de vídeo Edição, etc Às vezes eu crio umas confusões Que me trazem Uma dor de cabeça Depois na hora de mandar As coisas pro meu editor Porque eu gosto de mandar As coisas bem organizadinhas Pra ele E aí é mais fácil Mas o que acontece? Quando eu viajo Ah, um detalhe Antes de tudo Eu tô tentando muito Parar com esse meu Chique nervoso De ficar mexendo o cabelo Toda hora Gente, eu sei que eu sou assim E várias pessoas Vêm notando nos vlogs Eu já ia mexer de novo Eu tenho plena noção Que eu faço isso Mas eu sou uma pessoa Cheia dos chiques Talvez vocês não percebam Todos pelos vlogs Mas eu tenho muito Então eu preciso parar Com essa mexeção no cabelo Assim E tô me esforçando Mas então Eu gosto de mandar pro meu editor Tudo mais organizadinho E às vezes Como eu viajo Pra lugares que estão Em fusos diferentes Eu esqueço de mudar O horário na câmera Então por exemplo Eu fui pro México agora E lá 3 horas atrás Esqueci de mexer na câmera E mudar o horário Só que no celular Às vezes em viagem Eu revezo e gravo na câmera No celular Na câmera no celular Porque não é muito conveniente Prático carregar a câmera Pra todos os cantos Mas nessa minha brincadeira Eu esqueci de mudar O horário da câmera E o celular Ele muda automaticamente Então não preciso nem lembrar Então a câmera e o celular Fão gravando em horários diferentes Aí na hora que ele joga No programa de edição Não vai certinho Aí agora eu tô tipo Tendo que criar várias pastas Separadas Pra colocar assim Pasta 1 São esses vídeos Aí logo em seguida Entram os vídeos da pasta 2 Então eu tô tendo que Fazer esse negócio Que eu facilitaria muito A minha vida Se eu não ficasse Ou gravando né De coisas diferentes Ou se eu lembrasse Com mais consistência De mudar o horário da câmera Agora eu falei 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 Nem lembro mais Se nesse videozinho Por último Eu lembrei de não mexer No meu cabelo Mas eu espero que sim E na hora que eu estiver Reassistindo eu vou saber Só porque eu venho falando 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 Nesse vídeo inteiro Pra vocês E pra todo mundo Que eu conheço Que eu tô querendo comer Em casa durante a semana Me deu muita vontade De sair pra tomar um sorvete E eu acho que eu vou Mas eu tenho uma defesa Eu vou me justificar É que o café pana Aquele lugar Aqui em Nova York Eu já falei pra vocês Se eu amo Que tem sabores diferentes Dependendo do dia Assim nenhum dia da semana Repete geralmente Então ontem foi diferente Do que tem hoje E hoje tem um sorvete Que eu quero muito provar Deles que eu ainda não tomei Que pasmem É sabor azeite Vocês sabem que eu sou esquisita Com os meus gostos Então eu acho que eu vou lá Corta a ideia do sorvete Eu esqueci completamente Que eu combinei com as minhas amigas De encontrar elas Daqui a uma hora E eu tava pronta Pra ir tomar um sorvete E perder a hora Preciso tomar banho Ficar pronta E sair correndo pra encontrar Ainda bem que eu lembrei Antes de sair Pausinha pra mostrar pra vocês Um pôr do sol Muito, muito lindo Tem uns dias que a cidade Tá nublada Chovendo E eu não vi um pôr só assim Mas hoje Olha só Gente, ignorem A sujeira da janela Tô vendo essas marcas Mas Foco no céu Mesmo dia Só um pouquinho mais tarde Olha ali O sol tá bem entre os prédios Coisa mais linda Olha a cor que o apartamento Fica por causa do sol Lotei pra casa Tô aqui tirando minha maquiagem Pra dormir Eu sou meio nerd Com alguns assuntos, né? E aí Eu tô com pijama Que é de um trocadilho Muito de nerd Tô mexendo o cabelo de novo, né? Enfim Em inglês Party Significa tanto partido Quanto festa Aí tá escrito Political party Que geralmente Significa partido político Mas no trocadilho Da camiseta Pra combinar com a foto É festa política Enfim Coisa sem graça, né? A gente vai envelhecendo Começa a fazer piada de tia E eu tô nessa fase Com isso Agora eu vou tirar essa make Eu fiz uma make bem de boa Coloquei um corretivo E um bronzerzinho Pra encontrar as meninas E dormir Bom dia Tinha esquecido de pegar a câmera Mas Pra vocês ficarem orgulhosos Tô fazendo meu próprio café da manhã Mais um dia de sucesso E eu fiz ovo Aí eu tô esperando Eu coloquei um pão no forno Pra dar uma torradinha E vou fazer um sanduíche Pão, queijo, ovo Sei lá se eu vou colocar mais uma coisinha Mas é onde estamos agora Tô assistindo o documentário Enquanto a comida fica pronta Veremos Terminei De tomar meu solzinho De trabalhar E aí agora eu desci Tomei um banho Tô me arrumando Que eu banho um show Eu vou no show de uma banda Que se chama Danacho Não sei se vocês vão conhecer Mas a Gabi e minha amiga E eu resolvi de última hora Resolvi hoje Nesse show Que a Gabi e minha amiga Falou que eu precisava E que eles são muito bons E aí Eu resolvi Aí eu comprei ingresso Perdi de última hora Gente, sabe o que aconteceu? Vocês lembram quando eu tava Em Filadélfia com a Fran? Como a gente decidiu também Super de última hora A gente comprou ingresso Em site de revenda E como a gente comprou assim Pouco tempo antes do show A gente comprou Végui em cima da hora E a pessoa Não mandou pra gente Só que o site de revenda Tem um termo de proteção Ao consumidor, né? Então se o vendedor Do ingresso não entrega A tempo Eles Eles arrumou outro ingresso E nunca Ouvir de ter tido problema De não ter funcionado isso Da pessoa ficar Sem ingresso no final E aconteceu isso com a gente O vendedor não entregou O ingresso E aí O site ofereceu Outras opções E a gente foi pro show E hoje aconteceu a mesma coisa Comigo de novo Como eu comprei de última hora Eu não sei Talvez a pessoa Vendendo ingresso Não tenha visto Porque foi super de última hora E aí O site Chama-se Me mandou outro ingresso Quando eu tava com a Frão Mandaram pra gente Várias opções Até melhores de ingresso Dessa vez Não, mas como eu falei O show não foi caro Dessa vez Eu aceitei o ingresso Que eles me ofereceram E tá lindo Mas de novo Eu não tô com muito tempo Nas minhas mãos Tô meio atrasada Então tô dando uma corridinha Aqui Só fiz tomar banho mesmo E passar um bronzerzinho No rosto Um blush E um corretivo E eu já vou Coloquei assim Um vestidinho preto Meio camisa Não, não vou com esse sapato Mas Eu vou colocar um tênis E vou assim Bem confortável Chegando Já tô em casa O show foi ótimo Tomei uma aguinha só E vou dormir Tirar a maquiagem Que amanhã eu tenho que acordar cedo Que a gente vai jogar uma coisa Que chama pickleball Amanhã eu mostro pra vocês Como é que é Porque eu nem sei direito Mas é um negócio super na moda Aqui em Nova York E combinei com as meninas E combina com as meninas Parece que parece que tem um tênis misturado com ping pong A gente pegou uma dessas cabaninhas Olha Que dá pra pedir comida Bebida e tal Enquanto joga Olha Tá jogando o time Jade, Julia A Lei, Nick E eu tô de fogo Já joguei dois jogos diretos A Julia tá rindo Ó É igual um ping pong Tipo parece um tênis Mas é com a raquetinha E a bola Mais parecido com o ping pong Go Jade Eu tô fingindo que eu tô entendendo as regras Mas eu tô entendendo nada Acabamos nosso jogo Eu e Julia A gente foi parceiras A Lari Não Você foi perfeita Que a Lari fazia tênis A Lari assim ó Aí agora a gente A gente ganhou Aí agora a gente veio comer Não sei se vai ter mesa pra gente A gente tá em um lugar Que chama Sarah Beth Acho que vai dar Eu nunca vim aqui Gente, olha isso Ante menor condição Mudamos de lugar Porque aquele tava com fila Onde a gente tá indo? Alguém sabe? Grand Bushiri Bom dia Jade Outro dia Nossa, tô até roca Descansei bastante assim de semana É aquele dia A gente foi jogar Ontem né Antes de ontem A gente foi jogar Pickle Walk Vocês viram Aí no dia seguinte Que foi ontem A gente jogou de novo Então foi bem produtivo E saudável E aí agora eu acordei Eu vou dar uma caminhada Agora de manhã Só pra começar meu dia bem Tá calor lá fora Vou pegar acho que um suco de laranja Pra tomar de café da manhã Vou passar na Barnes & Noble Que eu quero comprar uma revista E eu vou voltar aqui pra casa Que eu tenho um milhão de coisas Pra fazer no computador Bom dia cidade Entrando aqui na Brad's Bakery Que é uma padaria que eu amo Pra pegar alguma coisinha pra comer Geralmente eu pego uma coisinha de chocolate assim Então acho que eu vou pegar esse que é pequenininho E aí não fico muito cheia Tudo aqui me dá vontade Tipo assim Isso aqui é uma babka de chocolate Perfeita Tem vários tipos de bolo Olha De limão De banana Não é um banana Mas opções Várias outras coisinhas Olha esse de frutas Que lindo Olha que delicinha Resolvi entrar aqui na Barnes & Noble Antes de pegar meu suco de laranja Porque foi mais fácil Com o caminho que eu tava fazendo Aí eu já vou adiantar E se eles tem a revista Que eu quero comprar E terminamos A gente agora já tá vendo Um tanto de livro novo Eu fico me prometendo Que eu não vou comprar livro Quando eu venho aqui Mas é muita opção Olha o tanto de coisa Eu tinha ficado viciada Na capa desse E aí eu fiquei interessada E eu gostei do conceito Num lugar no mundo Descobrindo o significado De casa Eu tava assim Tentada a comprar Mas aí eu fui ler as resenhas E não gostei muito Então infelizmente Isso vai ficar aqui Eu também achei essa capa A coisa mais linda Olha os bichinhos Mas também lendo a resenha Eu não amei Não vai pra minha estante não Também achei uma revista De Outlander Acho que eu quero Não tava nos planos Mas eu também achei Essas revistas da Disney Que eu amei Fala sobre todos os filmes História Os parques E aí eu me apaixonei Eu também tô viciada Em olhar livro de receita Aí eu vi esse aqui São 50 tortas Dos 50 Dos 50 Aí eu vi esse aqui Que são 50 tortas Dos 50 estados Dos Estados Unidos Me interessou Esse aqui também Achei legal É receitas Para as pessoas que você ama Esse aqui É receitas Da década de 1900 Para a década de 1980 Esse aqui Que é as receitas Do Via Carota Que é um dos meus italianos preferidos De Nova York Olha esse Comidas e bebidas Para dias de aventura E noites aconchegantes É tipo Receitas de inverno Eu vou ter que sair Dessa área de receita Porque não tem tempo Eu já tô aqui Há mais de uma hora Eu preciso resolver minhas coisas E começar meu dia direito Mas Eu quero tantos livros De receita Lembrando que Eu não cozinho Mas eu tô aprendendo Querendo aprender mais Juro que é a última coisa Mas eu achei mais uma coisa Que eu preciso Que é uma agenda Que vai de julho de 2023 Até dezembro de 2024 E aí tem espaço assim Para cada dia Para você fazer anotações E eu tô precisando muito disso Do nada eu tive um surto Eu não comprei nada Na verdade não Comprei a agenda Que eu preciso real Já vou começar a usar hoje Mas Falei não vou levar revista nenhuma Chega Não tô precisando de mais coisas Da minha casa E desisti Eu acabei de passar Uma hora e meia Na loja Olhando revistas e livros E saí com uma agenda Mas tô satisfeita Eu acabei de perceber Que eu comprei comida Aquela coisinha de chocolate Que eu comi Que eu tava só querendo comer em casa Ops Mas tudo bem A gente vai me dar um desconto Que foi só um docinho Para o café da manhã E agora um suco de laranja Não conta, né? Hora de ser produtiva Tenho um milhão de coisas Para fazer aqui no computador Decidi por onde começar Eu tenho uma listinha Tô muito animada Eu comprei essa agendinha Para organizar minha vida Porque eu sempre gosto De ver minhas coisas De um jeito visual Assim, escrito, né? E aí deixa tudo mais claro Para mim Então eu vou começar A preencher ela Mas antes eu vou fazer Alguma outra coisinha Só para já começar Fazendo uma coisa bem Produtiva Eu sempre falo para vocês Criarem um ambiente Assim, aconchegante Gostoso, né? Para trabalhar Pois bem Vou acender uma velinha Aqui no meu lado Aí eu vou achar no Spotify Uma musiquinha também Relaxante Meio coisa de spa E é assim que a gente vai começar Sigo aqui no computador Trabalhando Minha velinha tá ali Fiz update do meu planner Agenda Aí já resolvi várias coisas Tinha que pagar umas contas Tinha que mandar uma mensagem De trabalho Só que é uma coisa Que eu quero muito que aconteça Então não vou falar sobre ainda Porque eu só gosto De falar sobre as coisas Depois que elas acontecem Tive que fazer umas contas Para conseguir dar um orçamento também De um trabalho que eu faço De tradução Então eu tive que observar bem Ler tudo Ler o briefing Ler a quantidade De coisas No final É um trabalho que parece Que vai levar Tipo assim Muitas, muitas, muitas horas Umas, umas 100 horas de trabalho Foi trabalho de copy, né Que é de escrita ou de tradução Bastante Então Consegui já olhar isso Que era uma coisa que Eu sabia que me leva mais tempo Respondi um hotel Que eu tô marcando De visitar logo, logo Que eu tô muito animada Eu tô querendo visitar esse hotel Já tem 11 meses, quase É uns 10 a 11 meses E aí ano passado Eu não consegui ir A gente não conseguiu Combinar datas E aí a gente tava demorando A responder Tava uma complicação Porque tava muito em cima A hora da viagem E agora Acho que vai acontecer também Então tô super animada E ainda tenho várias coisas Pra fazer Mas agora as coisas Que eu tenho pra fazer São de conteúdo mesmo Eu tenho que gravar Umas coisas Quero fazer uns tiktoks Que eu sei que Eu não faço O tanto que eu deveria E eu preciso começar A fazer com mais frequência Preciso subir algumas coisas No meu Instagram No YouTube E é isso Vai ser um dia bem produtivo Tô numa dúvida cruel Do que eu faço Pra almoçar Tem arroz Alface, tomate Frango Ovo Farofa Eu queria muito saber Fazer feijão Muito Quero muitas dicas De como fazer feijão Sem panela de pressão Porque eu não tenho E mesmo que eu tivesse Eu teria medo de usar Então me falem aí Se tem jeito de fazer Sem panela de pressão Acabei de fazer meu almoço Hoje eu fiz tilápia Ovo, arroz, farofa Eu ia colocar uma saladinha Mas se não Será que eu coloco? Ah Vou botar um alfacinho Eu acho Mas antes Eu tô no FaceTime Com a Gabi E olha a imagem Que eu tô vendo Que coisa mais engraçada E olha isso Vocês estarem muito orgulhosos Bebendo água A Gabi também tá Tipo muito orgulhosa Gente eu acho Que eu não bebo Coca-Cola Há tipo uma semana Ó Não vou mexer no meu cabelo De tique Eu só vou tirar Que tá pra cima Eu tô fazendo várias coisas Nesse vlog Eu tô Cozinhando muito Tipo não comendo fora Bebendo água agora A água eu não tinha mostrado ainda Eu tô tentando parar De ficar fazendo tique De mexer no cabelo Porque eu faço isso Em muitos meus vídeos Eu também faço Sabia? É muito chato né Quando a gente assiste E tem pessoas que tipo Ficam reclamando Mas eu tô fazendo por mim Agora eu acho que uma coisa Que eu acabei de fazer E que eu também quero parar de fazer É falar tipo Cara é muito chato Eu quero parar de platilha pro cara Todas essas dicas Mas tem dois também Like Pra mim tipo e tipo assim São as piores Mas tipo assim Eu acho que a gente não fala muito não A gente fala ou tipo Ou assim Fico separado Sabe? Eu acho que no momento Bom Me julguem O tipo eu não sei Porque eu comecei a pensar nisso No meio do vlog Mas o cabelo eu tô tentando A água eu tô tomando A comida eu tô cozinhando E deixa aí o que vocês estão achando Do meu progresso Hoje teve esse mini pôr do solzinho Discreto Mas mesmo assim É delícia ficar assistindo aqui Enquanto a gente trabalha Eu já tô aqui assim Tomei banho E vou agora Começar a editar um TikTok Porque eu tô determinada Como eu falei Eu quero editar ele Editá-lo Quero muito perder meus vícios de linguagem Gente Quero falar certinho Mas a gente vai tentando Então eu quero editar esse TikTok Que foi lá no México ainda Do hotel E vamos ver como é que vai ficar Concluí o TikTok Tô muito orgulhosa Vou postar só amanhã Porque agora já são 11h47 da noite Mas tá aqui ó Já fiz a narração Tem que ir lá no meu TikTok pra assistir Comentem Curtam Salvem Engagem de todas as maneiras Eu preciso gente Me acostumar mais com o TikTok Vou me esforçar Bom dia de um novo dia Ali atrás tá minha cama Sem nada Porque a roupa de cama tá lavando Eu passei uma makezinha No rosto bem de boa Porque eu tenho Uma reunião hoje Que eu tô bem animada Uma reunião que eu tava Querendo ter já há um tempo E agora ela vai acontecer Então eu tô empolgada Eu também tô animada Porque hoje eu fechei um trabalho Legal Então eu tô bem empolgada com isso Hoje tá sendo um dia bem produtivo Ontem foi produtivíssimo Hoje também Eu fui pega de surpresa hoje Gente Porque morando sozinha Normalmente eu mantenho meu apartamento limpo Eu limpo assim Eu não sei Fazer aquela faxina bem feita Sabe Mas eu mantenho tudo limpinho Passo um pano Passo aspirador Varro Eu lavo minhas roupas Então faço as coisas básicas Mas de vez em quando Eu quero uma coisa mais profunda Uma limpeza profunda Eu chamo alguém pra vir fazer Aí hoje de manhã Veio uma moça Ela chama Thalia Ela é muito fofa Ela é ótima Aqui de Nova York Que faz limpeza Ela é brasileira Ela faz aquela limpeza bem brasileira Sabe Aqui nos Estados Unidos Tem até bastante gente Que trabalha com limpeza Mas eu acho Os brasileiros Os melhores E aí ela veio hoje Só que gente Eu saí num pulo da cão Que eu achei que ela ia chegar às 10 Ela chegou às 9 Então Ela e o meu porteiro Ficaram assim Uns 15 minutos Entrando me ligar E meu celular tava no silencioso Eu não vi Graças a Deus Depois de uns 10, 15 minutos Coitados deles Me ligando esse tempo todo Mas eu ouvi o interfone E acordei Saí correndo Sabe quando você acorda Num susto doido Mas deu tempo E aí foi bom que eu acordei mais cedo Porque Na verdade Eu tava dormindo ainda até 10 horas Que eu fiquei ontem até umas 3 e meia 4 da manhã Fazendo coisa no computador De trabalho Que ontem eu peguei aquele pique Aí foi bom que eu acordei assim Não fiquei dormindo até Altas horas Aí eu consegui Começar a fazer as coisas produtivas Também de hoje E agora eu quero ir lá no mercado Comprar um limão Que tá faltando aqui em casa E vamos aproveitar Os últimos dias de verão Assim pra usar shortinho Porque daqui a pouco Chega a primavera Gente Eu não tô pronta pra isso Oi Dá oi pro meu vlog Ai vlog Que saudade De aparecer nesses vídeos São vocês Estamos todos com saudade De você também Comentem aí pro João Vim logo pra Nova York Me visitar Aí uma outra coisa Que eu tô fazendo hoje É que eu tô lavando Todas as roupas de cama Da casa E eu queria inclusive Uma dica de vocês Porque eu já tô Na terceira tentativa De secar lençol Tipo essas coisas maiores De cama lençol Capa de dredon Porque eles embolam Dentro da secadora Que fica rodando E viram tipo um bolo E aí eles não secam Fica tudo molhado E eu já tô na terceira Tomara que dessa vez vá Já tá um pouco menos molhado Tá úmido agora só Mas se vocês tiverem dica Do que fazer pra evitar isso Não falem Eu tive que tirar Uma das coisas Essa aqui é a capa de dredon Porque eles estavam Se embolando juntos Eu deixei só o lençol E depois eu vou secar isso Enquanto isso Eu deixo ligado Uma playlist de música clássica No meu computador Sempre Pra ficar me ajudando A manter a concentração Eu acabei de olhar aqui O aplicativo do tempo Parece que tá muito 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 quente Lá fora Então eu vou esperar um pouquinho Não vou pro mercado agora não Chegou aquele momento Que eu nunca sei resolver Que é a hora de colocar A capa do edredon No edredon E eu sempre Aliás tenho várias Táticas e técnicas Mas E a preguicinha que eu tô hoje Pensando na melhor maneira De fazer isso Terminei E olha que delícia De cama Gente Eu mal posso esperar Pra deitar nela hoje Tá cheirosa Macia E olha o tanto Que ela afofa Tô muito animada Olha isso gente Como eu amo Uma cama Fresquinha Já acendi uma velinha Aqui também E tô preparada Pra deitar Fiz um chazinho também Que ainda se demora toda Pra arrumar a cama Já deu pra dar uma esfriada Então já dá pra tomar Ou seja Que momento Maravilhoso Bom dia Já tô na rua Saí pra pegar um café da manhã Que hoje eu resolvi Pegar um Daily Provisions E no Starbucks Ao invés de fazer em casa E aí já já Eu vou subir pro terraço Que tá um sol mara Não tá tão quente Tá 23 graus Tá tendo uma manifestação Aqui do SAG-AFTRA Sabe a greve dos atores De Hollywood Aí tá rolando alguma coisa Aqui Acabei de fazer uma operação Tive que empurrar A espreguiçadeira Pra outro lugar do terraço Porque tinha um bicho Aqui nos Estados Unidos Tem um tipo de vespa Acho que chama isso Que chama yellow jacket Parece uma abelha Só que é mais brilhante E sem pelo Enfim Tava me perseguindo Ficou uns 15 minutos Me perturbando E eu tive que me dar de lugar E até agora Ela não me achou de novo Eu tenho muito medo de inseto Então vamos ver Se isso vai durar Chegou um vizinho meu E sentou no mesmo lugar Que eu tava Vamos ver se Eu tô vendo o bicho Vando aqui perto Eu tô apavorada Porque eu tô sentindo Que eu sou o alvo mesmo Porque meu vizinho Acabou de sentar Exatamente onde eu tava Que eu achei que era o lugar Que o bicho tava protegendo Mas ele já veio aqui Pro meu lado de novo Desisti e voltei pra casa O bicho ficou me perseguindo A hora inteira completa Que eu consegui ficar lá em cima E aí uma hora Ele me venceu pelo cansaço Mas consegui tomar um solzinho De uma hora Não consegui ser produtiva Lá em cima Porque eu tava o tempo todo Procurando o bicho Mas agora eu vou ser Pois pra quem achou Que eu tinha me dado por vencido Eu acabei de ter uma ideia brilhante Acendi uma velinha E vou ligar a banheira Pra trabalhar na banheira Gente, vocês querem Um pouquinho da minha cara? Eu vou dividir uma coisa com vocês Hoje, efetivamente, não é meu dia Não consegui tomar meu sol direito Por causa do bicho E aí eu ia tomar um banho de banheira Mas lembrem-se que Eu não devo ter entrado nessa banheira Há uns três meses Dois, três meses Então eu não abria a água Da torneira da banheira Há três meses E simplesmente Olha como ela tá Eu já tava aqui Com a minha vela acesa Com o meu chazinho feito Ia dar uma lidinha Mas Não me perguntem O que que é isso? Mas eu sei Quando você fica com a água Muito tempo sem ligar O cano fica Desse jeito por algum motivo E agora eu vou ter que deixar ela Assim, até a água clarear Mas não pensem Que isso vai me bater Porque eu ainda tenho esperança De conseguir mais tarde Tomar um banho E hoje eu tenho Terapia Não tem como ficar Mal em dia de terapia E eu tenho um jantar também Com a Laís, minha amiga Então vai ser um dia bom sim Quem acredita Sempre alcança Porque olha a água Como já tá Acabei de fazer terapia Tenho um jantar com a Laís Não vou passar maquiagem Vou passar só Uma coisinha na boca Pra não ficar Com cara de doente E eu vou misturar Essas duas cores Desse Far Lepoel da NYX Que eu já mostrei pra vocês Aí embaixo Eu vou passar esse Que é um marronzinho E em cima Desculpa rolar assim Pra não estragar Calma aí E sim eu faço a hora rosa Aí Prontinho Cor de lábio saudável Sai correndo Porque eu tô Terminando de assistir um vlog Que eu vou subir Amanhã de manhã Pra vocês E vai dar o tempo certinho De chegar num jantar Sem estar atrasada Monsetasking O look é assim Blusa branca Calça preta Deixa eu ver se dá pra ver o tênis All Star branco E prontinha Indo jantar Eu e Laís Vamos ao restaurante Que chama Isodi Que é um italiano Que a gente quer ir já um tempão E até hoje a gente ainda não conseguiu E aí hoje a gente tá indo tentar Sem reserva Então vamos cruzar os dedos Tava com uma filinha De 45 minutos E aí a gente veio nesse outro bar Que chama North Fork Pra tomar um drink De happy hour Encontrei a Laís Vai viajar pra Europa E a gente vai ficar um tempão Sem se ver Chegou a nossa beijo O meu Vou pedir essa massa Com molho de carne Nossa, seu peso Tá muito bonito também É isso gente Vou terminar esse vlog por aqui Que ele já tá longuinho Eu espero que vocês tenham amado Assim como eu ia gravar pra vocês Deixem essa curtida Que é muito, muito, muito importante pra mim Eu amo saber que vocês gostaram Deixem seus comentários Perguntas, dúvidas Questões, sugestões Opiniões Me sigam no Instagram LariMess No TikTok LarissaLiba E até a próxima Amo vocês Tchau 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 Tchau